Oi pessoal, eu sou a Jace, seja muito bem-vindo ao canal. Se você não for inscrito, já se inscreve, deixa seu like e bora pro vídeo. Gente, seguinte, no vídeo de hoje eu vou fazer alguns penteados aí que eu tô sempre usando nas minhas box braids, que ela tá bem enorme. Eu tô sofrendo um pouco, na verdade, pra fazer os penteados porque é muito pesado. Mas eu vou fazer o que eu faço geralmente, às vezes eu só faço pra foto, não vou negar, porque é um negócio que fica aqui em cima da cabeça, mas vocês vão ver. Eu não sei quantos penteados eu vou conseguir fazer, mas vamos acompanhando esse vídeo aí e vamos descobrir junto comigo. Eu fui fazendo alguns penteados e tirei fotos de alguns aqui pra ver se ia dar certo. Alguns ficaram meio estranhos, mas a gente tá aqui pra aprender, não é mesmo? Então vamos fazer juntos. Pra começar, você vai precisar de chuchinhas, de preferência da cor da trança que você estiver usando, e uma tira de tecido, que vai ser pra amarrar, porque é melhor amarrar com uma tira de tecido do que com a chuchinha, porque, né, dá mais segurança, você pega... E eu vou fazer primeiro o penteado pra cima, porque aí ajuda, vamos lá. Amarrei. Ficou pesadão, né? Você pode já usar o cabelo assim, desse jeito que tá aqui, ó. Já fica bem princesa mesmo. Ou você pode fazer o quê? Dar uma sofisticada aqui nesse penteado. Mais ou menos a mesma quantidade pra cada lado faz uma trança. Vamos lá. Agora que são elas. Você pode usar assim, ó, que já fica bem style, bem chique. Você bota os negócios aqui dourados e tal. Ou você bota ele assim. Joga pra um lado, joga pro outro. Ó. Ficou bem chique aqui, tá vendo? E aí você prende aqui atrás. E essa pontinha aqui atrás, você enfia aqui, ó. Fia aqui dentro, ó. Não sai, gente. Olha que chique. Quem tava me perguntando aí, ó. Penteado pra casamento. Esquerra, né? Uma outra opção desse penteado pra cima é... Joga ele pra todos os lados, assim. Bem samara mesmo. E aí você vai torcendo o cabelo. Você faz assim, ó. E aí, ó. Ajeita aqui. Pega a pontinha, coloca aqui pra dentro. Já ficou presinho. Mas se você quiser mais segurança, é só você pegar uma chuchinha e passar, tipo, em volta aqui. Essa parte aqui é o que pode destruir o seu penteado. Mas vamos lá. Segura aqui com uma mão, com a chuchinha já no pulso. E aí você faz assim, ó. Força! Foi! Tá seguro. Eu adoro penteados pra cima, assim. Que eu acho que valoriza meu... Esse aqui eu acho que todo mundo já conhece, né? Que é um meio coque. Pega até aqui assim, mais ou menos, ó. Você pode fazer aquilo que é amarrar com a faixa pra poder te dar mais segurança. Ou você pode fazer direto já aqui o coque, né? Só ir torcendo. Aí você pega a chuchinha e passa aqui. Ajeita o coque. Porque tudo tem jeito. E aí você joga o cabelo aqui pra frente. Agora eu vou fazer um penteado diferentão aqui. Você vai dividir a cabeça em quatro quadrantes. E aí você faz um coque em cada quadrante, tá? E aí você joga a chuchinha aqui por cima. Você pode usar nessa opção, que vira tipo a mini, ou... E aí fica dessa forma. Pode fazer também só em cima e deixar atrás solto. Mas fica assim. Pegando essa mesma vibe dos cocões aqui, eu vou fazer dois pra baixo. Que vai lembrar um pouquinho a princesa Leia. Aí eu vou ser a princesa Leia de Wakanda. Vão ser aqui, ó. Pra baixo. E faz o coque. Esse é o resultado. Ó, de lado fica essa chiqueza aqui. De frente fica mais chique ainda. Você levanta o queixo assim, ó. E assim, ó. Esse aqui vai precisar ter um pouquinho de habilidade com trança. Essa vai ser uma trança rasteira. O que você vai fazer? Vou dividir em dois aqui, ó. Em duas partes. E aí é só você começar a fazer uma trança rasteira aqui. E aqui no final só amarrar com a chuchinha. Ou com uma fita, ou com uma linha dourada. E aí fica assim. E aí fica dessa forma. Esse daqui também é bem simples. Você pega a metade aqui, ó. Desse lado. Faz uma trança. Você amarra. Coloca aqui pra trás. Só amarrar aqui atrás. E aí ficou bem princesinha. E aí depois que você fez isso, o que você faz pra poder passar alguma coisa aqui na frente? Você pega três tranças de trás. Faz uma trança. E aí você tem duas opções. Ou você passa ela aqui pela frente. Tá? Ou você passa ela por dentro. Eu prefiro passar por dentro pra ficar mais presa. Eu pego ela por aqui, ó. E agora é só passar pelo outro lado. Prende aqui atrás. Com o outro lado aqui, ó. Passa por dentro da chuchinha. Mais ou menos franja, que é pra tapar aqui na frente, sabe? Ó que lindo que ficou. Ó. 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 Agora o penteado que vocês pediram é uma beça, que eu postei a foto lá no Instagram. Desse look que vai aparecer aqui. Puxa aqui pra cima. E prende. Como se fosse fazer um rabo de cavalo aqui, ó. E aí você vai com a chuchinha. Aí na segunda, você coloca a mão pra frente. Torce. Puxa aqui. Mas não puxa tudo. Puxa só um pouco, ó. Para aqui. Aí ele vai cair assim, ó. Se tiver muito aqui, ó. Você puxa de volta. Mais ou menos assim. Um pé de alface, ó. Eu tô com mania de botar as tranças aqui na frente. Você pode pegar só as tranças aqui atrás e fazer assim. E prender aqui atrás de novo. Ou você pode ser mais ousada. Pegar aqui, ó. Fazer uma trança. E passar aqui na frente, assim. Assim pela testa mesmo. E aí você prende aqui atrás na própria chuchinha. Depois só ajeita. E aí ele vai ficar assim, ó. Olha que chique. Gente, esses foram os penteados. Eu quis dar uma pirada a fazer. Penteados diferentes do que a gente tá acostumada a fazer no dia a dia. Se você faz algum penteado que dá super certo, comenta aqui embaixo. Manda pra mim a foto. Usa a hashtag nas redes sociais. Onde já se viu. Que aí eu vou achar todas as publicações de vocês, tá bom? Qual foi seu penteado preferido? Comenta o número aí embaixo que eu quero saber. Porque eu já tô apaixonada por esse penteado aqui. Tá que nem roupa que a gente repete. Eu já tô repetindo esse penteado aqui pra tudo nessa vida. Não esquece de curtir o vídeo. Se inscreve no canal. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!